Valioso é o ser humano aos olhos de Deus. E esta é uma verdade tão profunda e real que demanda concentração e tempo para ser adequadamente assimilada. Uma vez reconhecida a inestimável estima de Deus pelo homem, logicamente, deve-se cultivar idêntico apreço para si e pelo semelhante. Infere-se, naturalmente, que tudo o que afeta o ser humano envolve também a vida da igreja, a comunidade dos discípulos, pois ela recebeu do seu fundador divino a tarefa de promover vida plena para todos. Cuide das minhas ovelhas, desse Jesus a Pedro. Os cidadãos, em todos os campos da vida, querem hoje ser ouvidos. Longe de ser rebelde, este processo admiravelmente se sintoniza com uma das verdades fundamentais que a igreja sempre professou e praticou, a infusão e a ação do Espírito Santo em todos os batizados. O mesmo Espírito Santo anima, ilumina e motiva tanto os pastores como o rabanho. Reconhecendo esta preciosa verdade, a igreja adota atualmente uma reformulação estratégica formidável e corajosa. Inspirada na ação profética do seu divino fundador e reconhecendo sua inalienável missão e tarefa de anunciar o Salvador, a salvação, a igreja se propõe a ser e a agir como mãe e mestra, mãe e educadora. Nesta condição, dispõe-se, progressivamente, despojar-se de toda mentalidade e postura dogmática para vestir-se de um novo perfil marcado pelo diálogo e pelo serviço. A sua missão principal permanece idêntica à de Jesus Cristo para que ninguém se perca, entendendo com isto que nenhuma pessoa deixe de ouvir e seguir a voz do bom pastor, a única capaz de levar a vida plena. distante de Jesus, o homem não vive em plenitude. Tem gente que contesta esta verdade, debocha até dela, mas ela permanece real e verdadeira. O que precisa mudar, portanto, não é a verdade, nem os valores, mas a maneira como esta mensagem salvadora é apresentada ao homem de hoje. Ele precisa ouvi-la. Ele precisa acatá-la. E sobre a igreja, recai a nobre e sublime tarefa de anunciar esta única verdade capaz de devolver ao homem a sua original dignidade. A igreja precisa exercer sobre si uma estreita vigilância para não se apresentar como dona da verdade. O homem moderno não aceita dogmatismos. Ele quer dialogar, quer debater, quer ele decidir. Formidável é perceber que a igreja entende e aceita este novo desafio que a evangelização lhe impõe. Está pronta a dialogar, disposta a servir. Quer buscar o homem onde ele se encontra. Pois, afinal, foi por ele e por amá-lo como amor eterno que Jesus, o primeiro pastor, deu a vida.